Olá pessoal, esse desenho que estou fazendo no momento é um desenho de arame farpado, ele atravessa esse plástico, um desenho em forma de coração e eles têm uns grampos que é para cerca, para gado, essas coisas, mas esse tem um simbolismo muito bonito por causa que esse desenho deve ser feito sempre com paciência, estou usando uma lapiseira 07 e ela já vem com grafite especializado mesmo para você fazer esse tipo de desenho, você precisa sempre de ter paciência, pegar os detalhes que os arames proporcionam para o desenhista e cada traço desse desenho é importante para cada um desenhista que gosta de desenhar várias coisas, vários tipos como eu, desenho pessoas, todos os tipos de imagens, entendeu? Agora se você prestar muita atenção, não é difícil, primeiro você faz o esboço do desenho, depois você vai fazendo o acabamento do desenho, até ele vai ficando mais e mais de uma forma realística para que você possa entender os detalhes melhor. Eu tenho certeza que tem muitos desenhistas que gostam de desenhar vários tipos de desenho, essa é uma dica muito boa para você ver como fica cada grampinho desse do arame, como estou acabando de fazer aqui, fica bonito, depois você vai passar o esfuminho ou se não um pincel para ficar mais natural, tirar um pouco esse grafite um pouco para ficar mais sensível, mais bonito, entendeu? Fica mais lisinho o desenho, parece mais realista quando você conclui, finaliza, toda obra deve ser finalizada, essa é uma criação minha, não há esse desenho em outro lugar, então eu gosto de ficar e criar desenhos diferentes, é muito bom você criar desenhos diferentes. E esse arame, ele realmente é diferente, ele ultrapassa esse coraçãozinho que está amarrado, ele está amarrado com um fiozinho discreto aí, esse desenho é um desenho criativo, eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar, quem assiste esse vídeo, não coloquei em alta velocidade o vídeo, pois eu acho, eu faço muito vídeo com alta velocidade, mas eu prefiro esse com velocidade normal mesmo, para as pessoas pegarem o máximo dos detalhes, entendeu? E aprender também como é que faz um arame farpado, aquele que as pessoas usam em várias cercas aí para aprender gado, ovelha e outros animais também. É um desenho magnífico, tenho certeza que muitas pessoas vão tentar fazer ele aí e vai dar certo, entendeu? Quem gosta de desenhar, quem gosta de ser criativo, porque a maioria gosta de desenhar já o que já está feito, mas é bom ser criativo, também gosto de fazer vários desenhos, aqueles desenhos que já estejam prontos por aí, é bom, né? Mas é bom que você também não só desenhe artistas, pessoas famosas, entendeu? Mas também seja criativo, pois as suas obras um dia valerá muito. Esse é o nosso legado como desenhista. Desenhista é aquele que também é criativo, faz os seus próprios desenhos. E aí eu estou terminando aqui esse desenho magnífico. Se você prestar atenção em cada detalhe, como é que é feito. Depois, realmente, quando a obra é concluída, faz o fundo preto do desenho, fica nota 10, porque o arame vai ficar com cor de prata ali, com a sombrinha, as sombras bem colocadas no arame e você vê que realmente fica muito real. Então, valeu a todos que estão aí prestando atenção no nosso desenho. É um desenho especial que é o arame farpado. Eu tenho certeza que muitos desenhos também podem tentar, que conseguem fazer o arame farpado. Esse arame é especialmente para nós aprendermos mais a desenhar criativamente. Obrigado. Obrigado.